A gente chegou aqui no Dunkin' Donuts, a gente é doido pra poder experimentar os donuts daqui, vamos ver se é gostoso mesmo. A gente parou aqui no que tinha mais perto de onde a gente estava, só joguei no GPS e vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você coloca isso aqui ali e aí faz o café, é um café super gostosinho, a gente tá adorando e fazendo todo dia, uns dois cafés por dia. E a gente faz um copo cheio daquele ali e divide, porque vem muito, né? Mas se quiser é só pedir, eles vão deixando mais, tá? Eles vão deixando dois ali todo dia, se pedir eles deixam mais. Agora o Leomar passou um cafezinho delícia pra gente aqui na nossa máquina de café que vem aqui, né? No quarto. E agora a gente vai provar os donuts. Começa com você, Leomar. Vai, pega um aí. Do Dunkin' Donuts. Esse é bom, Leomar. Vou provar os donuts. Esse aqui é de morango? Ah, e esse bagunçado ali dentro, né? É de morango, né? Mas é só por cima, tá? Não tem nada dentro não. Mostra aqui por dentro, porque é. Não tem nada, gente. E aí, o que você achou? Delícia, viu? Uma delícia. Macio a massa e essa caldinha de morango em cima tá... Mas é... Gosto de quê? Nada parecido com o que eu já comi, não, viu? Agora eu vou provar o donut, ver se é gostoso mesmo. Ó, vou pegar o tradicional, porque ele... Isso aqui é só com açucarzinho por cima. Ó, gente. Tem gosto de sonho, só que sem a coisa dentro, porque esse aqui é puro, né? Então, é um gosto de sonho. Exatamente a mesma coisa. E aí, ele não tem nenhum recheio dentro. É a massa bem levinha, bem gostosinha. A gente acabou de chegar aqui no Icon Park, que é tipo um parque aberto, que tem aqui pertinho da International Drive. E ele é um parque gratuito, a entrada e estacionamento também gratuito. Então, tudo de bom, né? Tem vários restaurantes, lojinhas. Dá pra passear aqui tanto durante o dia quanto durante a noite. A gente tá aproveitando que hoje o parque, ele mal que não fechou mais cedo. Então, a gente tem um tempinho livre aí pra passear aqui. E a gente vai ir mostrando aí pra vocês. E olha que diferente, gente. Milho aqui, ó. Melhor do que ele. Nossa, mãe. 5 dólares um milho. Ó, queria falar não. Mas milho é uma coisa que onde que eu moro, principalmente nessa época do ano, a gente até ganha. Os outros até dá, assim. E se for comprar, sai a 1 real, a espiga. Bem claro, né, gente? Onde que eu moro, você compra uma espiga sem cozinhar por 1 real. E às vezes, dependendo da época do ano, as pessoas até doam milho umas pras outras. E 5 dólares também é chato. E aí, olha ali, tem aquele brinquedinho ali, ó. Ah, e tem um toque de Miner aqui, ó. Tem restaurante com música ao vivo aqui, olha. E aí, olha ali, olha ali, olha ali. E aí, olha ali, olha ali, olha ali. E aí, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Carol, vanda do trenzinho? Nem viu o trenzinho. Olha isso. Isso é tudo feito com barro de mango. Barro de mango. Barro de mango. E o drinks. Ah, que delícia. Hoje eu não gosto de manga, não. Carol adora. Olha só, gente, tem uma pessoa ali, olha. Duas? Duas? É um estilingue. Caravão, se for dois. Que vagabundo. Aqui dali eu já fui, ó. Que coragem. Eu já fui também, mas eu não acho graça possível. E aqui é onde você pode comprar o seu ingresso. Você pode comprar um combo que vai incluir o Museu de Cera, o Sea Life que é tipo pra ver peixes e também a rosa gigante. Aí você pode comprar os três, ou comprar só um. Aí a gente vai lá dentro ver os preços pra contar pra vocês. Aqui é a entrada do Museu de Cera. Ó, essa bolinha que ela é de cera. Gente, o Museu de Cera do Madame Tussin, ele é muito igual. Eu já fui no de Berlim e dá a impressão que você tá do lado da pessoa. E lá no de Berlim tem até o Neymar. É igualzinho. A gente vai lanchar o hambúrguer mais gostoso do mundo, que é o Shake Shack. Vamos lá, a gente amou, amou muito. Brintão, né? Aqui. Olha, aquelas luzinhas. Lindo, gente. Esse Shake Shack é lindo. Olha o meu trenzinho. Então, quem vem com criança, né, gente, pode se preparar o bolso, porque a criança tá querendo andar no trenzinho e pedir tudo. O Neymar chegou com os nossos lanches e a gente vai comer com essa vista aqui, ó, da roda gigante. Que linda. E olha aqui o nosso lanche, ó. O Neymar pediu pra ele um double. O que é isso aí? É tomate? É. Vai ver um tomate picadinho dentro? Acho que é pimenta também. Ah, tá. Aí esse aqui, meu. E a batata com queijo, que a gente apaixonou com ela. Que a gente já comeu, né, o Shake Shack aqui na viagem. E a gente amou. E também um milkshake, né, gente? Tem guia de ferro. Então, vamos comer. Vou provar agora o milkshake aqui do Shake Shack. Nunca provei. E aí, gente, tudo aqui nos Estados Unidos é grande. Tudo é grande. Então, pegue um milkshake. Tamanho único e é enorme. Vamos ver. Vamos ver. Tão grossinho, já tá difícil de subir, só. Gostoso. Então, assim, já tomei milkshakes mais gostosos. Mas é bom. E a gente já chegou aqui no hotel. A gente tá se preparando pra descansar, que amanhã tem mais parque. E eu vou despedir do vlog por aqui. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E deixa aquele like pra ajudar a gente. Então, até o próximo vídeo. Tchau!